E aí moças a Deus, aqui é mais um vídeo, e dessa vez vamos aqui de volta no canal fazer mais um vídeo E dessa vez nós estamos trazendo um vídeo aqui de PokéClick, exatamente um jogo de clique E você fica clicando, aqueles idols de ficar clicando, só que do Pokémon você clica pra jogar Pokémon E é muito divertido, vem cá conferir tudo que a gente pode fazer nesse jogo de PokéClick Pelo menos até onde eu sei até o momento, bora lá Então aqui a gente tá basicamente dentro do jogo, né, a gente tem aqui o mapa Que a gente pode ir explorando, todas as áreas que estão em roxo são áreas que eu já explorei, tá E possivelmente eu já fiz tudo dentro delas A área em laranja aqui é a próxima área que eu tenho aqui, que é o Rock Tunnel, tá Aqui do lado ficam os nossos Pokémons que a gente tem, todos eles que são capturados Percebe que o meu Zapdos aqui é um Zapdos Shiny Porém, não é tão difícil assim de você conseguir o seu primeiro Shiny, tá Você pode usar um dos códigos que tá aparecendo aqui na tela agora Ou aqui embaixo no primeiro comentário fixado São dois códigos, um deles você garante um Shiny aleatório E eu consegui justamente esses Zapdos, ele vem no level 1, você tem que upar ele Então, tipo, eu tô travado o level 50 aqui, é o level Cap até o momento, até onde eu fiz E o outro você ganha recursos também com moedas e tudo mais, certo? A gente tem três tipos de moedas dentro desse jogo, tá Que basicamente é o Poké Dollar, que é esse aqui que eu tenho 754 mil Temos o Dungeon Ticket, que é esse aqui que você consegue quando você captura o Pokémons E você usa ele pra entrar em certas Dungeons, que eu já vou explicar aqui É justamente a próxima parte que a gente tem que fazer E também temos aqui as de Evento, que é essa laranjinha aqui, né Ah, agora meu amor tá aparecendo Então, essa aqui é o Normal, essa aqui é a moeda Normal Essa aqui é a moeda de Dungeon, né, que você consegue capturando Pokémons E essa aqui é a moeda de Eventos, tá Que você consegue a partir de Quests, que é justamente o que tá rolando aqui embaixo É uma Quest que eu habilitei de pegar 55 mil Poké Dollars, tá Você tem que habilitar essas Quests, tem que ser uma por uma Não dá pra habilitar mais de uma vez só E recomendo você já ficar ligado nisso Porque eu já podia ter finalizado essa Quest aqui Porque eu já tô com 700 mil, já podia ter finalizado Ela e ter ganhado muito mais Quest Tokens, Quest Coins, enfim Aqui atrás de mim Deixa eu só eu mudar aqui, ó Isso, aqui atrás de mim Temos três itens que a gente pode estar colocando, tá Eu tô aqui com o Amulet Coin, que o meu já está level 2 de 5 Então eu já upei ele duas vezes de level Eu upei ele pro level 1 e pro level 2 Então agora eu vou upar ele pro level 3 Que basicamente faz a gente ganhar mais Poké Dollars batalhando, né Você percebe que sobe um a cada Pokémon que eu derroto aqui, né Então basicamente é isso Você pode deixar três itens pré-assetados Eu vou deixar por enquanto no Amulet Coin Porém, eu tenho aqui ainda o Exp Share Que é muito bom Que eu nem tinha visto que eu tinha ganhado O Rocket Helm Que aumenta, os meus cliques dão mais dano Então eu posso ajudar, tipo, ou batalhando automático Ou clicando junto pra ajudar E também tem aqui o Magic Ball Que eu ganho um bônus pra capturar Pokémons Através que captura o Pokémon Ele soma nessa pontuação aqui de baixo, certo? Então, mas eu vou ficar por enquanto com o Amulet Coin, realmente Porque eu não vou usar outro Ah, eu posso até equipar outro, né Ah, eu posso equipar outro, velho Top Então já vamos botar o Exp Share aqui do lado Fechou, fecha aqui Top Dá pra botar dois Então aqui a gente vai formando esses pontos aqui, né E basicamente aqui no canto Deixa eu sair da frente de novo Isso Basicamente aqui nesse canto você seta Qual tipo de Pokébola você quer utilizar Pra cada uma das quatro ações que você pode fazer de captura Ou capturar qualquer Pokémon que vier Então é muito bom pra formar pontos de evento Capturar Pokémons Shiny Que você já tem Tipo, eu já tenho Tipo, apareceu outros atos Shiny Ele vai tentar capturar com a Pokébola que eu setei Pokémons novos e Pokémons Shiny Que são pela primeira vez que você desbloqueia Como eu não tenho nenhuma Pokébola melhor Que Pokébola normal Tá tudo setado pra Pokébola Eu só botei pra não tentar capturar todos os Pokémons Que eu consigo derrotar Até porque não vale a pena A gente gasta muita Pokébola E não acho que vale a pena Pra formar pontos de dungeon Vale a pena Mas isso é outra história São momentos que você vai ativando essas coisas, né Aqui embaixo a gente ainda tem a área de chocar ovos Eu não tenho mil dessa moeda de quest ainda Eu tinha aqui o do fóssil Que era do Omanite Então eu consegui o Omanistar, né Já choquei ele E já evoluí ele Já tá level 50 Que é o level máximo Pelo menos por enquanto pra mim Vamos lá Então vamos pro jogo A gente tem aqui o Rock Dungeon, né Que é justamente a minha próxima parte A gente tem que fazer esta dungeon aqui Ela custa 500 Dungeon Coins Dos Pokémons que a gente pode aparecer aqui, né Tem Zubat, Monkey e Geodude Que já estão pintados Ou seja, eu já capturei eles E também temos ainda Machop e Onix Que vão vir como boss desta dungeon Então tipo, você vai ter que fazê-la mais de uma vez Pra conseguir encontrar esses boss, né Porque cada dungeon tem um boss Então você vai ter que fazer pelo menos duas vezes E ter a chance de capturar E ter a sorte de capturar ele logo de cara Que você pega esse boss, certo Vamos ver o que vem Tomara que a gente consiga capturar algum desses dois E aqui a dungeon ela é bem simples, tá Você tá aqui embaixo Você vai clicando aqui pra onde você quer ir E tem um tempo aqui que tá correndo, né Que a gente tem tipo um minuto Aqui eu só vou clicar pra ajudar Pra ir um pouquinho mais rápido, beleza Derrotamos, ó Machop, a gente pode capturar E tá, não capturamos o Machop Deixa eu aproveitar e pegar esse baú Opa, encontramos o Green Chest Aqui é o boss, ó Já vamos batalhar contra o Onix Vamos só dar uma ajuda aqui com os cliques Vamos ver se a gente capturou E tá, não capturamos o Onix E nem o Machop de antes Mas tranquilo, a gente pode voltar aqui depois E fazer isso depois Sem problema algum Vamos lá, rota 10 Que é justamente onde a gente tem que vir Esse Kabuto aqui a gente não tem Então, Kabuto não Esse Voltorb Então ele vai tentar capturar E a gente capturou o Voltorb Fechou Eu vou deixar ele batalhando aqui Que ele tem que batalhar Contra 10 Pokémons diferentes Pra você poder avançar Pra próxima área Quando você entra numa rota A princípio só tem Voltorb De diferente Que eu não tinha A princípio só pareceu Voltorb e Sun Slash, né Tem Ekans Mais uma Ekans A gente deve chegar Na próxima cidade aí Já, já Ih, falta um Fechou 10 Pokémons derrotados Ok, a gente pode vir agora aqui Pra Lavender Town Certo? Aqui em Lavender Town A gente tem aqui o Pokémart E o Shard Trader Você troca moedas Por um Grass Egg Você troca tipo As moedas de Quest Por um Ovo de Grama Tem um Garante Que é um Pokémon de Grama É... Ou você pode ter Também Os Green Shards Aí custa Tem esse custo aqui Você trocar, tá certo É isso aí Aqui no Pokémart Dá pra gente começar A comprar Algumas coisas melhores Dá pra comprar Luke Egg Dá pra comprar Lucky Incense Né? Que você ganha mais Poké Dolls E você começa a ter Great Ball aqui também Pra comprar Eu já vou aproveitar aqui E comprar mais umas 40 Isso Vamos comprar aqui Umas 40 Great Ball E a gente fecha aqui Algumas Quests Eu vou até trocar aqui Pros meus... Pros Shines Eu vou botar A Great Ball Pra facilitar Beleza Aqui em Lavender Town Não tem muita coisa Pra gente fazer Tem um monte Fuji aqui A gente só clica aqui Pra falar com eles E basicamente A gente pode vir Ou pra Rota 12 Ou pra Rota 8 A gente não pode fazer A Pokémon Tower Ainda Porque a gente não tem O item que precisa Então vamos aqui Contra o Meow A gente tem que fazer 10 Pokémons Aqui pra tentar Pra poder ir pra próxima cidade Que é justamente A cidade da Erika Então deixa ele batalhar Contra todos esses Pokémons novos Sandril a gente já tem Ekans a gente também Já tinha Grow Light a gente não tem Vale o investimento E Pegamos o Grow Light Apareceu ali em cima Vocês viram? Ali no cantinho em verde Ok E Vulpix A gente também não tem Tomara que pegue E Beleza Pegamos Vulpix Será que é só esses dois Que tinha de jeito diferente? Aparentemente sim, né? Meow A gente já tem Então aqui agora A gente pode vir Ou pra Rota 7 Ou pra Rota 12 A cidade da Sabrina Ainda tá inacessível Vamos lá pra Rota 7 Vamos lá Tem que derrotar 10 Pokémons Aquele mesmo esquema, né? Entrou numa Rota Nova São 10 Pokémons Que você tem que derrotar Pra conseguir Avançar pra próxima parte Então eu vou fazer Primeiro essa parte aqui Depois a gente vai avançando Aqui primeiro Na cidade da Erika Aí provavelmente Depois a gente volta Pra ir pra cidade da Sabrina Depois a gente vai pro Koga Tá? Oddish a gente já tem E aqui no canto Embaixo Bem aqui embaixo No canto Que tá aparecendo O meu mouse Que tem os hábitos Os meus pokémons Ordenados pela ordem De poder deles Tá? Então tipo Mostra os meus hábitos É o mais forte Que é o ataque de 86 O Charizard Ataque de 71 Omastar Ataque de 60 E o ataque de 59 E por aí vai Até o nosso pokémon Mais fraco, né? Os hábitos ainda É o único shine Que a gente pegou Pelo menos por enquanto Vamos lá Mais um Oddish E... Beleza Liberou aqui agora A cidade de Celadon Na cidade de Celadon A gente tem a loja De departamentos A gente tem o Rocket Game Corner Game Corner Shop Loja de departamentos Aqui que dá pra comprar Uma loja de departamentos Vamos pra Luke Egg Dá mais experiência X-Click É o item exclusivo Você dá mais bono Clicando Ahn... Achar itens Dungeon Coins Que é você Tipo Capturar pokémons, né? E aqui também tem Great Ball Pra capturar Tá? Vamos primeiro pro ginásio da Erika Vamos de cara pro ginásio da Erika Aqui Eu vou ajudar clicando Por mais que tipo O meu time Provavelmente vai dar conta Sozinho Por si só Aqui vai dar de bem de boa Ela tem 3 pokémons, né? Aparece ali em cima A quantidade A gente vai clicando mesmo Só por desencargo de consciência, né? Podia ajudar mesmo Ó, mas vai dar de boa Será que vai dar de boa? Cara, acho que vai dar no limite Meu Deus Vai ser no limite No limite No limite No limite No limite Nossa, mano Fui no limite Cara Que a gente pegou A Rainbow Bad Fechou Então depois que você Vem esse ginásio da Erika Você pode fazer ele várias vezes Tem algumas quests Que demandam que você faça Tal ginásio várias vezes É sempre legal Ficar de olho aqui nas quests Fazer tudo que dá pra fazer Numa região Porque sim Nesse jogo A gente tem todas as 8 regiões Já lançadas Temos até Galar Tem provavelmente Todos os pokémons do jogo Tem muita coisa pra fazer Tá Loja de apartamento A gente já olhou Game Corner Shop Aqui a gente pode comprar pokémons O que é bem interessante Eevee, Polygon, Jinx e Mr. Mine Então custa 4, 6, 8, 9, 10 Precisamos de 10 mil moedas de quest Pra gente conseguir comprar todos os pokémons Pra gente ter pelo menos Assim bem que o Eevee vai ter que comprar mais Porque o Eevee tem várias evoluções diferentes Pra gente fazer Ok E Rocket Game Corner Vamos lá Aqui custa 625 Tá vendo? Então a gente não teria A gente não tem As dungeon coins necessárias A gente vai fazer justamente isso Que é farmar Essas dungeon coins necessárias A gente ainda não pode ir pra Sylphicô A gente tem coisa pra fazer aqui Mas a gente pode vir aqui na rota 12 E deixar ele batalhando Porque tem alguns pokémons aqui Que ele vai Ele vai tentar capturar Que são pokémons que a gente não tem, né? Ó Não pegou o Venonate, né? Então vamos deixar ele aqui Batalhando um pouquinho Ó Farfetch a gente também não tem E percebe que ele tenta usar a pokébola, né? Porque gasta minhas pokébolas ali Ó Não pegou o Farfetch também Cara, acho que eu vou mudar tudo pra Great Ball Eu vou mudar tudo pra Great Ball Pra ajudar, né? Porque daí a gente tenta capturar Os pokémons que a gente não tem E depois a gente muda Pras pokébolas normais Todos os pokémons que a gente já tem Na real eu até podia botar aqui, ó Eu vou botar minhas pokébolas normais Pros pokémons que forem repetidos A gente tenta usar a pokébola normal pra pegar Se pegar, pegou, né? É Dungeon Coins a mais E percebe que as Dungeon Coins Sobem bem rápido, né? Voltorb evoluiu pra Electrode Maravilha Já passamos o novo level Cap, né? Então a gente já evoluiu Você percebe que o meu Charizard já tá level 51 O Amastad já tá 51 O Hypno já tá 51 Beleza Ganhamos a Super Rod Beleza Perfeito Nossa, muito bom Ok, aqui tem uma área de Phishing Provavelmente que a gente vai poder acessar Ah, tem várias áreas de Phishing aqui Que a gente pode acessar Pra justamente a gente tá Pegando outros pokémons, né? Só queria ver se a gente pegou Todos aqui da área, né? Isso é um ponto ruim Que não tenha Os pokémons que tem na área, né? Mas justamente aqui Onde é que a gente tá É uma área de pesca Então vão aparecer pokémons De pesca Tipo ali, ó Mad Carp Podia pegar essa Mad Carp Ah, não pegou a Mad Carp, cara Que droga Beleza Achamos uma Citrus Berry Tá, Goldinha a gente já tinha P.D. a gente já tinha Vamos só ficar de olho aqui Nos outros pokémons Que a gente pode estar capturando Aqui tem todos os pokémons Que eu já peguei, né? Tipo, eles ficam Eles ficam enfileirados Todos que você já teve Mas tipo, eu comecei com o Charmander Vocês viram que eu tenho ali Tipo, ele continua marcando O Charmander aqui junto Né? Continua marcando É, ó Growlite 27 Electrode 20 Então vão entrar nos pokémons Novos que a gente foi capturando Mais fraco que por enquanto É o Diglett Que tá level 52 E só tem 8 de poder Né? A Mad Carp a gente não pegou Ainda, né? Não Mas na hora que pegar Também vai ser monstruosa Farfetch a gente também Não conseguiu pegar ainda Espero que pegue agora Ih, beleza Pegamos o Farfetch Boa Quem vem agora é a Mad Carp Nossa, pega essa Mad Carp Vai Pega a Mad Carp Pega, 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 pega Pua Pegamos a Mad Carp Venonate Vem Vem pra mim, Venonate Vem Pua Pegamos o Venonate, cara Vou aproveitar que a gente ganhou Uma vara de pesca E vamos ver aqui Nas outras áreas O que que tem de pesca Aqui, ó Por exemplo, aqui, ó Aparentemente aqui Tem uma área de pesca, né? Pokémart Não Não tem área Battle Item Master Não, aqui não tem área de pesca Mas é que você brilhou diferente, né? Aqui temos uma área de pesca Então aqui pode ser que a gente encontre Ó, uma de Carp Spearow Monkey Eu acho que não vai ter nada de muito diferente disso Ó, tinha um Krab Beleza, já pegamos o Krab também Perfeito Percebe Percebe que tem áreas Que a gente já tá tão mais forte Que tipo A gente vai tão rápido Ó É basicamente É instantâneo Que a gente vai passando pelos Pokémons Vai tipo Instantâneo Vou até mudar aqui, ó Pra não usar nenhuma Pokébola Mesmo que a gente não tenha mais Pokébola normal Ó, o Horse A gente não tinha Tá, já temos o Horse Beleza Ó, nosso Mod Carp Já evoluiu pra Gairados, hein? Nosso Mod Carp já é um Gairados Cadê o Gairados? Ele deve tá bem aqui embaixo Ele foi no level 20, né? 21 Aqui, ó 22 15 de poder Ah, não Ele tá com 23 de poder Level 17 Ó, tá subindo o Gairados Deixa o Gairados subir Isso Aqui, ó Os Apes já tá 53 Beleza? Ó, derrotamos 100 Pokémons Perfeito Tá, aqui Ó, quando a gente conclui Todamente uma Rota Ela fica totalmente rosinha A gente sabe que a gente já fez tudo Que tinha naquela Rota Então eu vim aqui pra Rota 25 Aqui provavelmente tem algum Pokémon De diferente Que a gente não capturou ainda Vamos ver o que que aparece aqui De diferente Ah, o Psyduck Que a gente não pegou Vamos lá Cadê o Psyduck? Isso Crab evoluiu pra Kingler Kabuto, Metapode Às vezes demora Pra aparecer o Pokémon que a gente quer Ó, o Goldin já evoluiu pra Seeking Perfeito Venonate pra Venomote Algumas Por exemplo, pra upar os itens, né Atrás de mim Vocês não tão vendo, né Mas ali, tipo Vai muito rápido São 1500 Pokémons A gente tá, tipo Pensa, cada Pokémon que troca É um que validou, né Poliwag pegou? Pegou um Poliwag Tá Falta o Psyduck ainda só, né Falta só o Psyduck Metapode Poliwag Abra Slowpoke Ó, já evoluiu mais um Perfeito Ó, o Horse já evoluiu pra Seedra Psyduck Nossa, mano Não pegamos o Psyduck ainda Ah, caraca, velho Psyduck chatinho, né Chatinho esse Psyduck Ó, o Slowpoke Já evoluiu pra Slowbro Poliwag Já evoluiu pra Poliwag Poliwag Já evoluiu pra Poliwag Poliwag Já evoluiu pra Poliwag Cadê esse Psyduck, cara? Cadê o Psyduck, velho? Meu Deus do céu Que não Aparece um Psyduck Acho que vou até trocar de rota Que eu acho que é só o Psyduck que não aparece aqui Completamos a quest, ó Ganhamos Então já vamos pegar aqui na lista Ó, usar 300 Derrotar Viridian Forced Derrotar Ahn Essa quest aqui já foi Capturar um Pokémon Shine Eu vou usar essa aqui, ó De derrotar o Ginásio do Brock 14 vezes Beleza Esse aqui eu vou deixar fazendo depois Ah, beleza Pegamos tudo Pegamos Ok Aqui tá justamente a missão Tá vendo aí? Eu selecionei a missão Ficou marcadinho aqui em verde Pra eu saber onde é que é a minha missão, né? Ahn Ok Então tá Opa Tinha aparecido O Snorlax Não apareceu? Eu acho que o Snorlax Nem era pra aparecer aqui Acho que isso aqui Foi um pequeno bug do jogo, velho Não era pra aparecer o Snorlax aqui Isso foi muito raro Porque tipo O Snorlax tem aqui e aqui Tem dois Foi estranho isso Tá Mas enfim Vamos vir pra estágio aqui de Celadon Vamos lá Rocket Game Corner A gente tá com Pokémon aí Level 60 59 Deixa eu ver como é que tá o O Guarados O Guarados tá aqui, ó 39 já Com 57 de poder, velho O Guarados tá vindo, velho O Guarados tá vindo Vamos lá Custa 625 Beleza Aquele esquema Dungeon a gente vai avançando Vai andando Vamos ajudar Clicando aqui pra derrubar Os Pokémons Perfeito Porra, todos eles É oponente Eu quero achar o boss Que tem que ser tudo rápido, cara Não dá pra perder muito tempo, não Três Pokémons Três Pokémons Perfeito Ô, louco, bicho Que eu não vou conseguir Nossa, só que me faltava Isso Ah, cadê o boss, velho E é claro O boss vai mudando de lugar, né Não é sempre no mesmo lugar Nossa, não vai dar tempo Aqui, ó Iniciar o boss Nossa, essa ideia vai ser no limite Nossa Que deu Deu pra fazer o boss Caraca, velho Beleza Fizemos o boss Fizemos Derrotamos ele Era só isso aqui Não precisava fazer mais de nenhuma vez Este boss Então vamos aqui agora Temos vários locais que a gente pode ir A gente pode ir aqui pra Lavender Town Que tem coisa Aqui na cidade de Safran Na cidade de Safran A gente tem aqui, ó Pokémart Que dá pra comprar coisas de novo Temos Moonstone Fighting Egg Leafstone Ok Great Ball Vou aproveitar aqui pra comprar mais umas 10 Comprar umas 200 aqui, ó Vamos comprar Perfeito Fecha Comprar altas Great Ball A gente tem aqui o Fighting Dojo Que é a primeira parte que a gente tem que fazer Então, vambora Vamos fazer o Fighting Dojo Esse aqui vai ser complicado, velho Esse aqui vai ser mais demoradinho de a gente fazer Ainda bem que são só dois Pokémons, né E aí, será que a gente vai poder escolher um dos dois depois? Vamos lá, Hitmonchan A gente tem, ó Demorou 15 minutos pra derrubar o Hitmonlee Eu acredito que aqui vai ser bem de boa Eu tô ajudando a clicar ainda por cima Vamos ver, vamos ver, vamos ver Eu acho que dá de boa, hein Deu bem de boa Perfeito Derrotamos E ele deu um ovo Ele deu um ovo lutador, não deu? Deu um ovo lutador Tá aqui, ó Eu vi ali que apareceu a mensagem A gente seleciona esse ovo lutador Ele vai tá aqui Dentro do Nossa área de chocar E pra chocar ele aqui A gente precisa aqui, basicamente É... Vencer Pokémons Batalhar contra Pokémons Tá A gente aqui ainda não pode fazer A... A batalha aqui, né? A gente precisa derrotar o Blue primeiro Que é justamente Aqui, ó Na Pokémon Tower Perfeito Na Pokémon Tower também temos uma dungeon Que a gente pode capturar Ghastly, Haunter Maruaki E Kubone Ok Então, vambora Vamos fazer essa dungeon aí Ó, Kubone Como a gente não tinha Podia capturar ele Ó, já capturamos o Kubone Ghastly a gente podia capturar também Vamos ver Beleza Pegamos o Ghastly Aqui já sabemos onde é que tem baú Já vamos pegar aqui o baú Vamos já direto pro boss Ah, não vai deixar eu ir direto pro boss Tem que fazer todo o caminho até o boss Tá, vai, vai, vai Tá, tem que fazer todo o caminho até o boss Ó, Haunter Vamos lá Iniciamos o boss Acho que vai dar tempo, hein Acho que vai dar tempo, vai dar tempo, vai dar tempo Vai, 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 vai Boa Pegou, pegou Ah, não pegamos, velho Mas aqui agora é questão de a gente ficar upando, né? É questão de upar Porque um é a evolução do outro, né? Então é só a gente ir jogando Que a gente vai já upar e já desbloquear Esses dois aqui, né? Bem de boa Então vamos batalhar agora aqui contra o rival blue O blue aqui também vai ser bem de boa, hein? Ó, já foi o primeiro Ele tem um grow light Percebe que a gente dá um dano bem forte em cima dele, né? A gente tá bem upado Então todo mundo level 60 Acredito que 60 Acredito que 60 seja o nosso level cap De momento Ok O ar todo é o último, ó Bem de boa Não demoramos nem 30 segundos Beleza Vencemos O blue Ok Aqui foi derrotado Aqui ele vai aparecer ainda com um azulzinho A danjo Porque a gente não pegou o raunter Nem o maruac, né? Mas acredito eu Que a gente iria evoluindo O nosso guest E o nosso cubone A gente já desbloqueia essas duas partes Então vamos pra cá Aqui a gente pode fazer a Silfico Quanto que custa? 875 Vamos direto pra Silfico Simbora Já achamos o boss Nossa que maravilha, velho Tá vendo? Tem essa chance, velho Tem chance Você clicar tipo pro lado E já achar o boss E aí é só derrotar o boss E tudo certo Aqui não é de capturar, ó Beleza Derrotamos o boss Agora vamos Novamente batalhar contra o nosso rival Já batalhamos com ele direto E aí vamos pro ginásio da Sabrina E aqui embaixo de mim Vocês estão vendo o ovo carregando já, né? Ó, o guest já evoluiu pra raunter Perfeito Eu acredito que 60 Tá o novo level cap, né? A gente não consegue passar dele Pelo menos por enquanto Ok, agora começa a demorar um pouquinho mais, hein? Esse Alakazan aqui Já vai começar a complicar um pouco mais Tem um pouco mais de poder Demora um pouco mais pra gente derrubar E Blastoise Perfeito Ó, um pouco mais de 30 segundos Já demora 10 segundos a mais É, nem isso Perfeito Derrotamos o rival Blue Show de bola E aí aqui agora a gente pode fazer o ginásio da Sabrina Que é o próximo ginásio O Gairado já tá level 46 Com 68 de poder Repara que ele vai chegar muito forte aqui no level 60, velho Ele vai chegar muito longe O Slowbro também É, com level 44 com 62 de poder Eles vêm forte, esses pokémons Vamos lá Ginásio da Sabrina Ginásio da Sabrina Acho que vai ser de boa Mr. Mine E aqui é claro, né? A gente vai pra região de Jotô Depois que a gente fizer tudo Na região de canto, né? Pegar todos os pokémons Fizer tudo, tudo, tudo Completar Pokédex Ó, Kobone evoluiu pra Maruak E já deu como concluído lá A dungeon da Pokémon Tower, hein? Então bem de boa Conseguimos a insignia Aí do ginásio da Sabrina Sabrina Fechou Aqui tá concluído Então agora basicamente A gente pode fazer aqui A parte do Snorlax, né? Eu vou fazer essa parte aqui primeiro Beleza, vamos lá Tem uma chance Nossa, o Snorlax é brabo, hein? Vai ser pesado Tomara que a gente pegue esse Snorlax Nossa, mano Vai ser Esse é pesado pra capturar Literalmente Tá, vai ser uns 30 segundos Mais ou menos que a gente vai levar Um pouco mais, talvez Uns 30, 40 segundos É, acho que lá no 20 É, não deu bem Bem 40 Só espero que pegue Pega, 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 pega Puta, não pegou, velho Ah, mas dá pra fazer de novo? Ah, eu acho que dá pra fazer de novo, cara Ah, dá pra ficar fazendo de novo Até pegar Boa Isso é bom Ainda bem, velho Porque eu achei que nós íamos perder Esse Snorlax já Dá pra ficar farmando o Snorlax aqui, né? O ruim é que ele não fica no automático, né? Ele é meio que uma Um bozinho Uma dungeonzinha, assim Então dá pra farmar no automático Só com autoclique, talvez E aí ter, tipo, talvez um Uma equipe Pokémon bem forte Com vários Pokémons Pra tu conseguir Ter um poder Que dê conta no automático De ficar Vencendo, né? O Snorlax Ih, vamos ver Pegou, pegou, pegou Tá, não pegou Tá, paciência Não pegamos Eu acho que a gente tem que pegar o Snorlax, né? Ah, não, não precisa não Temos essa Essa Tem a rota aqui Que as duas ficam muito juntinhas, né? Não pegamos tudo Nós vamos praticamente fazer Todos os ginásios E Elite Four Aí de De canto Nesse vídeo de hoje, cara Nesse vídeo aqui a gente vai fazer tudo E a gente vai deixar pra fazer O restante das coisas Num próximo vídeo Ou talvez a gente fecha Só ainda Essa parte aqui E a gente continua isso Num próximo vídeo, né? Que aí senão fica muito longo Quase meia hora de vídeo já Meu Deus O joguinho é bom, velho O joguinho é bom, cara Nossa É legal É divertido Vamos lá Mais 5 Pokémons Depois eu vou deixar ele fazendo O ginásio do Brock De forma automática E aí o Brock a gente vence muito fácil 14 vezes no Brock é Bem de boa Hatgate Eu só não sei quem é que tem de diferente aqui, né? É que os Pokémons já tem um pouco mais de De poder, né? Já começa a complicar um pouco mais Ah não Beleza Não tinha Era só o Dudu de diferente mesmo Tá Vamos fazer essa rota 17 aqui O galera já tá com 71 de poder, cara Level 48, velho Faltam 12 levels Pra ele chegar no level máximo E tipo Ele já é o meu quarto Pokémon mais forte Porra O bichinho é muito forte, cara Muito forte Vai ajudar muito Com toda certeza Beleza Beleza Ganhamos mais de 1 milhão de PokéDollars já Desde que eu comecei a jogar esse jogo Será que a gente já pegou todos os Pokémons? Aqui vai dar uma força, né? Vou clicar pra ajudar Pra ir mais rápido Hatgate Aqui a gente sobe pra 3 mil e pouco de De dano Por segundo E aí é Bem mais rápido, né? Fear Hotgate Olga Ah, já desbloqueei um level cap, hein? Mais 60 Beleza Aí, já passou Dessa área Fechou Então é isso Galera, esse vídeo vai ficando por aqui Eu espero que você aí tenha gostado do vídeo Se gostou, já sabe Deixa o seu like Se inscreva no canal se não for inscrito Tamo junto, galera Falou E fui 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 Obrigado.